Ecto, octomorfo, alguma coisa assim. Você tem dificuldade pra ganhar peso, né? É. Então, você come feito uma capivara no cio e não engorda, né? Exato. É, você... Mas é isso mesmo. Você tem o metabolismo muito rápido. É. É isso aí. Mas você já tem mais de 30? Não. Então, aproveita, porque depois você não vai... Pessoas, fecha a parede da oficina. Parede fortalecida! A parede da oficina é essa daí? Não. Essa aqui é a parede pra rua. A parede da oficina é essa aqui que eu vou agora. Chega aí. Mas a parede da rua é bom fechar. Não, não, não. Aqui, ó. Sim, a parede da rua já tá fechada. A parede da oficina é essa parede que dá acesso ao banheiro aqui, ó. Que a gente tá defendendo. Chega aí. A parede foi reforçada! Tem mais um aqui. Isso, a gente fez mais dois, na verdade. Eu tenho dois. Ó, drone. Merda. É. Eu vou fechar a da rua lá. Tá. Pessoas, alguém não pegou colete a propósito. Eu peguei. Eu tenho um aqui. O que a gente pode fechar? Pessoas, eu vou fazer um... Uma segurança aqui do banheiro, tá? O que que tá de bandit a propósito? Sou eu. Bandit, consegue colocar mais uma bateria aqui? Opa, volta. Já foram? Já foram? Estão quebrando? Puta merda. Já tá aberto aqui. Ah, tá assim não. Aqui, bandit. Por favor. Paulo, você tá mudo a propósito. Acabou. Acabou? É. Tá. Não, de boaça, de boaça. Eu acho que eles estão chegando por esse lado aí, ó. Peguei. Tá. Tem outro. Olhando câmera, velho. Tá. Vou segurar dentro do pacote. Ui, amado. Estourei o colete do... O colete não... O estudo do... Ih, não após. Ó. O colete não sei se deu dano. É do lado de fora. Bruno, vai pro cover. É. Ó, eles estouraram aqui, ó. Porta principal. Para. Estouraram a janela. É, estão a... Eu vim ouvir uma musiquinha aí. Eu vou abagirar aqui. Obrigado. Caralho, mano. Eu só botei a cabecinha. Cara, ó. Sled. Quero que ele venha. Nossa, ele deu a mesma finta que eu, só que eu tirou antes. Quem tá aqui, onde ele vai servir. A gente vai amorturar, né? Tô caçando, mano. Mas eu não acho nada. Mataram o... Em cima. Estouraram o sapão comigo aqui. Agora ou não. Samuel, vai lá. Vem aqui, Samuel. Aqui, ó. Boa, Paulo. Ah, tá. Eu marco aqui, ó. Isso. Ele tá nesse cômodo. Cuidado. Tá, ele tá na frente do Paulo, ó. Eu marco essa porta aí, Paulo. Na sua frente aí. Vai devagar, Samuel. Vai devagar. Boa, Samuel. Boa. Falou, eu vou pra casa. Falou, valeu, gente. Nossa. O Blackbeard vazelou muito. Não, ele tava... Eu só falei que ele abriu. Eu tava cravado ali. Você pegou o que tava ali fora na janela, né? E o Samuel... Eu falei pro Samuel. Samuel. Era o Maçari. Samuel. Ele tá nessa sala aqui, ó. Pá. Aí Samuel foi atrás. Sim. Não era o Sledge que tava ali? Você pegou... Será que era o Sledge? É o Blackbeard. Será que era Elite? Não, não, não. Lá fora na janela. O Paulo pegou um cara. Eu achava que era o Sledge. No entanto... Eu pensei que era o Maestro, mas só que eu lembrei que ele é da Defesa. Então... Eu imagino que seja... Ah, o Sledge, ele tem um Elite com um chapeuzinho vermelho. Ah, o Sledge. Ele tem mesmo. Dez não. Pessoas, vou colocar arame na escada e no detector de metais, hein? Qualquer rotação que vocês forem fazer, evita o detector de metais. Eu venho aqui pela janela. Alguém tem doze? Eu. Marquei. Já marquei. Abre aqui o sacão pra mim, por favor. Obrigado. Quem destruiu o drone tava pra ir? Não. A propósito, eu fui até marcado. Peguei, peguei. Tem um arame pra jogar ali em cima da canção. Acho que esses caras vão vir. Tem Ash e mais um vindo pela alfandega. Abre aí. Ai, caralho. Belezinhas posicionadas. Não deixa passar. Eles estão dronando. Peguei! Eu acho que eu vi alguém aqui. O cara ali, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ai caralho, fui pego pelas costas, pela gridlock. Tem mais ali, José? Não, estou olhando. Pode deixar aqui que se eu morrer eu aviso bom. Eu acho que eles não vão vir, mas... Tem dois aqui. Viu um dronando ali? Boa. Um fugiu pela porta. Ai caralho, aqui tem dois. Não, não, não. Espera, espera. Falha minha. Que maluco aí, mano? Foi mal, foi mal, foi mal. O cara tá ali, ó. Tá, vamos pegar. Peguei. Eu vou pro cantinho ali, ó. Ah, merda! Ah, meu Samuel, time gay, time gay. Peguei o refrag. Dá um ligo nisso, olha esse aqui, ó. Nadando ali, menino. Nossa. Rotacionei. Você viu onde eu tava segurando ali, Paulo, no comecinho? Eu vi. Você viu, né? Eu tava ali com você, Alice. Então, eu vou nascer vale. Ah, meu rosto. Eu vou no... Eu vou no... O de blitz. Veículo do E, left, ó. Comando. Não sei se eu vou te captando. O que que eu faço? O que que tem? O que tem, ó... A filmação é boa. A hélicios é um ventinho, folk. Precisa achar o contêiner biológico. Bom, vocês já repararam como a origem de algumas palavras é muito besta? Tipo, em inglês, quando você vai falar namorada. Namorada pra gente é uma coisa. Lá nos Estados Unidos, namorada é a girlfriend, a garota amiga. Fomentando a ideia de que uma mulher não pode ser amiga de um cara. Puta merda, os caras já estão todos se cagando ali. Eu estou aqui falando mó papo cabeça. Como dizem os indivíduos roubaram o que eu abri? Não é? Bora, Paulo. Trai aquela câmera lá da direita. Da direita ou esquerda? Da esquerda. Abri. Abri. Cuidado com essa porta aí, hein? Só vem, mano. Só vem. Vai, estou com você. Ah, tem... Identificadores de dispositivos ativos. E éguer ali. Cuidado com o possível explosivo na porta, Paulo. Olha ali, ó. Prost. Tá. Ó, corredor não... Quer dizer... Tem um lesion lá no... Tem um... Uma ghoul mine lá no... No detector de metais, lá do lesion. O que foi? É... Valk lá no final. Munição zero! Cheguei Frost. Merda. Um container biológico foi localizado. Passar. Atividade inimiga. Forte a proteger o container... Vai, planta, planta. Ah, não. É, toma. Ai, tomei na cara, tomei na cara. Ó, o... O Jäger tá naquele cantinho que eu tava, Paulo. Na rodada de defesa. Uhul. Boa, Samuel. Boa, 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 boa. Excelente, gente. Não sou o cara... O cara nem viu, mano. O cara nem viu. A cara de quem? A cara de mim? Muito bom. Essa máscara aí do... Muito bom. Já chegou tipo It. Enfia na coisa no cara. É. Dá a bexiga, Paulo. Muito bom. Dá a bexiga. Hum, a mãe tem uma bexiga. Cara, eu... Nossa, eu tô... Eu tô... Eu não querendo pensar na... No duplo sentido encurtido aí na brincadeira. De enfiar a coisa no cara. É... Cara, eu tô sentindo uma utilidade maior pra IQ. Que se lance do... Dos caras terem mais equipamento eletrônico. Verdade. Sim. Se a gente tivesse avançado pelo corredor ali, Paulo. Do detector de metal. Tinha duas... Duas... Minazinha do Lezer. Vê se vocês conseguem ver esse meme aqui. Manda aí. Vamos ver o que o Samuel mandou aqui. Tá carregando ainda. Samu, Joel. Nossa, que... Caraca. Lá vem. Todo mundo na telha norte mesmo? É isso mesmo? Não. Telha norte é o nosso forte. Vira aí pra te fazer. Que bana. Só um segundo. Pro Paulo tá rindo contido desse jeito é porque o bagulho é engraçado. Tem referente. É bandite, pô. É bandite. Absolutamente ninguém. Ninguém. Ok. Jogadores de R6. Ah, mas é, mano. É desse jeito. É desse jeito, sapouro. É desse jeito. Você vai ver aqui o can que você tomou. É muito sproto, velho. Quando você vai ver aqui o can que você tomou na cara. O cara tá desse jeito, esquivando das balas. Caraca. E aí, jogo? Você pode começar quando você quiser, viu? Não, mas falando em esquivando de bala, tem o quadrinho igual do BF, né? De falhas e sucesso do R6. O cara praticamente desviou de uma bala assim. O maluco foi atirar que nem um louco de perto, da letralhadora e o recuo daquele jeito. O cara levantou, agachou, deitou, levantou de novo e não tomou uma bala. Aí o cara foi carregar, foi lá e atirou nele. São os mestres do dropshot. Nossa, cara, você lembrou de uma agora. Houve uma fail de kill desse jeito. Só que ao invés do cara ficar abaixando e levantando, era no Fortnite. Ele me puxou uma dança no meio do tiroteio e ele esquivou dos tiros do cara com um passo de dança. Eu já vi isso aí também. Velho, é muita patifaria o Fortnite, cara. É aquele que nem dava pra dançar no bagulho? Dá, pô, os emotes. Tem um emote lá que você faz um gesto que é um passo de dança. Nossa. Na verdade, acho que foi ele que começou com esse negócio. Os outros jogos foram seguindo a tendência. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Nossa, eu já tô adentro. Eu acho que chegou os memes, né, das dancinhas e jogou tudo lá. É. Eu tô no corredor. Mas tem mais em cima. Eu tô no corredor das artes. Você já tá embaixo, não tá vendo nada? Não é na sala das artes aqui, no centro de entretenimento. Embaixo, é que eu não vi a marcação. Ah, é. Agora eu achei. Se tem emote, eu preciso esconder meu drone. Oh boy. Vai, vai dar tempo. Vai dar tempo. Pera aí. E aí? E aí? Vamos fazer a... Vamos. Chega aí, gente. É... Eu estou junto com o Kim. O rush o mais rápido possível pra perto do bombe. Chegando lá perto, ataque sincronizado, hein. Ele levou a Deus, ó. Aqui. Ah, com pau. Cuidado que a... Tem dois. Sai daí, sai daí. Ele vai... Ele vai vim por aqui, ó. Pelo lado. Vai querer flanquear. Pessoa, já estou quase na posição aqui. Pera aí. Já estou... Aqui não deu. Aqui rusharam, né, gente? Calma. Calma, velho. Olha lá. De quem é esses turnos? Ô, Sérgio, atrás de você tem uma parede reforçada. Você conseguir abrir aí? Ah, eu consigo também. É baixado, hein. Vai, 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 vai. Ai, desculpa, Sérgio. Fiz merda. Cuidado com o C4. Tá lá ainda, viu? Puxa, nada. Ah, vai de novo, Sérgio. Eles não conseguem acertar você. Morreu, morreu. Morreu. Boa. Vai, Sérgio. Vamos pegar de volta. Vamos dar volta. Lembrando. Olha, passou correndo lá atrás. Ah, tomei bocão. Lá do canto, lá da bomba, Sérgio. É um multi. Tem um... Na verdade, devia ter posto aqui, né? Peguei. Peguei, não. Peguei agora. Alguém vai com o Paulo, que ele está sozinho de blitz ali? Caralho. Derrubei um cara lá, mas ele levantou já o outro. Acompanhando aí, Paulo. Boa, Bruno. Vocês acharam uma bomba. Quem está com defesa? O Sérgio. Oi. Sérgio, entre. Bombear está com a gente aqui. Entre, planta. Entre, planta. Ai, caralho. Tomei. Tem alguém aqui dentro. Alguém dá um cover para o Sérgio. Cover, cobre, cobre o Sérgio. Vaza daí, Sérgio. Pegar aqui o corredor. Tá, mas cobre o plant. Cobre o plant. Cobre o plant. Cobre o plant. O plant. O plant. Não, está aqui. É na minha frente. É, mas se cobre também, né, fio? Eu fiz a mina ali, acho. Ah, me mataram. É a mira. Ela está no canto. Cobre o plant. Eu tentei ajudar, mas... Tira a cara, Sérgio. Não deu, não. Boa, Sérgio. Boa, Sérgio. Boa, Sérgio. Caraca, Sérgio. Do jeito que a gente imaginou, mas... Mas foi bem, foi bem. Foi. Os caras já emboscaram vocês no caminho ali, né? Foi. A gente tinha três ruxando na gente. Escutei uns passos, virei para o lado. E quase matei o Thermite. Era a Capca. Era o Capca. Era a Mira. E a ela. Ela a gente matou. Aquela hora que estava eu e o Vettri, eu derrubei um, mas levantaram ele. E lá, o Thermite vai escurar a parede. Deixa eu ver. A gente tinha passado uma coisa. Mas não morreu. Precisamos de encontrar a bomba. Olha a bomba. Pá, pá. Olha a bomba. Olha a bomba. Essa é a onda do carro de mão. Pá, dá. Pá, dá. Pá, dá. Carre de mão. Pá, dá. Pá, dá. Pá, dá. Pá, dá. Oh, shit. Here we go again. Achei as bombas. I just do it. Oh, fuck. Pô, vem mais um com a gente aqui no Pelhado do Sul. Valkyria. A gente não ia dividir o bagulho. Na escada. Então, tem dois. É, já foi, já foi. Esquece. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Samuel, vai com eles. Sérgio, vem comigo. Não, não. Já foi, já foi. Esquece. Espera, vou jogar meu drone aqui no fogão. Eu perdi. É, não deu muito certo. Bora, pessoas. Bora, Bruno. Bora. Bora que... Agora eu vou começar a agachar da trás, porque eu sei que seu escudo pega primeiro o tiro, então... Depois eu levanto, se precisar. Beleza. Eu vou ir devagar. Alguém nas costas. Aqui, ó. Já foi, foi. Se não me engano, eu vi alguém subindo. Cadê? Vamos. Vamos explotá-los. Quem tá com plant? Eu. Ok. Pra trás. Você tem algum negócio pra estourar a parede? Não. Ai, caralho. Tá lá no fundo. Eu caí atrás de você, Paulo. Mas fica... Ô, Paulo, dá cover. Dá cover, Paulo. Peguei. Peguei o que te derrubou. Vocês me travaram aqui. Ai, eu não consigo dar cover. Ah, caveiro. Me travaram ali. Foi mal, Paulo. Eu tava levantando o Bruno. Não, eu ia levantar ele. Oh, me pegaram. Eita. Ah, é o pulso. Só tem ele vivo. Vai, Cacau. Ele tá no estantinho ali, marcando um... Boa. É nóis, bando. Boa, velho. Eu vi que você tava avançando por ali, eu fui rotacionar nele. Boa, boa. Tá bom, porque com escudo dá pra fazer maior pressão, Zona. Bate aquele terror psicológico nos caras. Sim, é só saber fazer. Uhum. Essa é a quarta rodada ganha com... Não, é a quinta rodada ganha com... Com esses caras. O GSG9. Mano, ainda não dá pra usar a Clash temporariamente indisponível. Ah, vai se f***, velho. Tem que ficar de olho nas notícias pra ver quando é que vai sair o passe de meia temporada pra... O passe, não. O... O patch de meia temporada de correção de bugs, nerfs e afins. Pra ver quando que vão liberar o personagem. Porque, putz, você comprou um personagem que não pode usar, é zoado. Vem, do lado. Mais três partidas ganhas com essa galera aqui, aí eu passo pra outra. Pessoas. Marmita, marmita, marmita. Peguem as placas e passe pros outros. Marmita, marmita. Caraca, 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 caraca. Ok. Então, não posso fazer mais nada aqui. A não ser fechar as janelas e afins. Ô, Lesion. Cê sabe que cê pode colocar os Lesions em cima do batente da janela, né? Sim. O que? Furado? Não é possível colocar. Eu posso fortificar aqui? Pode. Tá até dentro. Eu acho que pra paredes assim, eles tinham que permitir um reforço mais largo. Não, tem todo mundo do time, tem que vir aqui. Três pessoas. Ok, tem uma tela aí que, pelo amor de Deus, tem... Ah, é. Favela, né? Favela é uma maravilha. Nossa, favela aqui é uma... Alguém tem arame, alguma coisa aí? Não tenho, perdão. Ou escudo? Também não. Pessoas, eles estão no segundo... No átrio central. Segundo andar. Ai, caveira. Cuidado, caveira. Cuidado que aí tem um drone lá, né? Ah, passou o drone da... O drone... Da punite aqui. O drone está na cozinha, o da choque. Segura, tá granada! Que barulho é esse? Alguém caiu no lezo? Isso. E aí, do outro lado aí. E os daqui estão todos... Ah, me pegaram. Eles vão tentar dar a volta pela janela da cozinha também. O Blitz, cuidado aí. Estão vindo pela parte da parede não fortificada. Tá. Pelo menos deram alguns tiros aqui. Abriram um... Biriba. Alçapão também. Ai! Ah, mano, de novo. Toda vez que eu dou a cara pra pegar esse alçapão... Alguém lá da porta me pega. Vai se fuder! Ah, caralho! Filha da puta! Que bom, né? Me pegou. Tá ali, ó. Ah, eu não vi! Tá tudo no lugar. Caveira, vai com calma que você pega os três. Eles vão plantar. Eles estão mais corajosos? Você vai com calma, você pega eles de boa. Vai de frente. O outro tá marcando aí onde você tá vindo. Ó, de frente. Boa. Cuidado que tem mais. Ó. Ó o outro bebido. Ele tá no bombe ver. Ele tá lá na porta esperando. Vai dar de frente. Boa. Opa. Boa. Agora vai no... Deixa. Só defusar, só defusar. Boa, Samuel! Boa, Samuel! Boa, Samuel! Boa, Samuel! Esse é um clutcher, cara. Profissional. Ex-jogador profissional de Rainbow Six. Ainda deixou o outro ali sofrendo vendo sua vitória. Sim. Assista enquanto você sangra. Tá gravada. Muito bom. Maravilha! 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 Maravilha!